Nós achamos que é extremamente grave que na última sessão, na última sessão do ano legislativo, que a princípio não tem nenhuma sessão convocada para amanhã, que nós fizemos um esforço diante de um governo criminoso para enfrentar a pandemia, fazendo a votação de matérias fundamentais como a medida provisória da vacinação, a derrota do governo no auxílio emergencial para garantir que o nosso povo não tivesse que escolher contrair a Covid-19 ou morrer de fome e tantas outras matérias necessárias para enfrentar o povo e por isso o pessoal deu o acordo para um sistema de deliberação remoto que dificulta os espaços de participação e de debate. Mas nós estamos ainda, em meio à pandemia, em meio ao sistema de deliberação remoto, como botar para votar uma matéria que tem uma dúvida enorme entre os economistas com relação, inclusive, à desvalorização do real. Mais do que isso, com um projeto que é a facilitação de movimentação de capitais do Brasil dentro de uma lógica liberalizante que levou à situação econômica também à gravidade que está. Porque nós temos que levar em consideração que a crise econômica no Brasil é anterior à pandemia. É resultado da PEC do Teto dos Gastos, é resultado da reforma trabalhista, é resultado da reforma da Previdência. E projetos como esse potencializam uma agenda liberal que levou a esse nível de desemprego, de desigualdade. Nós estamos vivendo agora, Paulo, uma situação tão grave, mas tão grave, que os alimentos estão tendo uma inflação enorme. Porque nós temos uma economia voltada para exportação e tem gente ganhando em dólar, porque tem gente que está mais rica na pandemia, e ao mesmo tempo tem inflação para o povo comprar arroz, para o povo comprar tomate, para o povo comprar alimentos. Então, um projeto, e concluo por aqui, que veio com essa complexidade. Todos os economistas que nós consultamos disseram, e inclusive a nossa assessoria, que é um dos projetos mais complexos do ano com relação à política econômica do Brasil, que não teve audiências públicas com a sociedade, que não teve o debate necessário para dar segurança para o debate dos parlamentares, está querendo ser votado a toque de caixa. Numa das últimas sessões legislativas do ano, nós vamos obstruir essa matéria e fazermos um alerta aos parlamentares que isto é um risco. Parte de uma agenda liberal que levou o país a esse buraco, e nós não aceitamos essa lógica de ir no meio de uma situação tão grave, de pandemia, de 184 mil mortos, de luta pela vacina, e coloque esse projeto.